Buscando permanecer no G4 e podendo assumir até a vice-liderança da Série B, o Guarani tem mais um confronto direto pela frente. Após a vitória sobre o Novo Horizontino no último final de semana, o Bugri volta a campo contra o Vila Nova, às seis horas, no Brinco de Ouro. E é pensar jogo a jogo, cara. A gente não ganha nada ainda. E é isso. Nosso time está comprometido e a gente vai fazer de tudo para conquistar esses três pontos em casa. O duelo deste sábado também coloca frente a frente as duas melhores defesas da competição. Com 22 gols sofridos, o Guarani fica atrás justamente do Vila Nova, que foi vazado apenas 19 vezes. Então, acredito que é uma defesa realmente muito sólida e temos mais de 30 gols também no ataque. Então, há um equilíbrio muito grande no nosso elenco, tanto na parte ofensiva como defensiva. Além de ter que superar uma sequência de confrontos diretos, o Guarani também busca quebrar um jejum que já dura 10 anos contra o Vila Nova. Isso porque a última vez que o Bugri venceu a equipe goiana foi em 2013, ainda pela Série C do Brasileirão. De lá para cá, foram mais 13 confrontos, com cinco vitórias do Vila, além de oito empates. Mas sabemos que teremos muitas dificuldades, o Vila vem fazendo uma temporada também brilhante. Jogadores de velocidade, jogadores experientes, jogadores de qualidade, uma equipe muito bem entrosada, que tem variações de sistemas. Então, vai exigir muito da gente. Apesar de não ter nenhum atleta suspenso, Louser não deve contar com força máxima para a partida contra o Vila. Com o problema na panturrilha, o zagueiro Alan Santos não participou dos treinamentos durante a semana e dá lugar a Valber mais uma vez. Com isso, o Guarani deve ir a campo com o Pegorari no gol. Jogo Matheus, Valber, Lucão e Mike na defesa. Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho no meio campo. E fechando o ataque, Bruno José, João Vítor e Dereck. Apesar de ter a terceira melhor campanha como mandante nessa Série B, o Bugri sabe que não terá vida fácil contra o Vila Nova. E por isso, elenco e comissão técnica esperam contar com o apoio da torcida mais uma vez dentro de casa. Então, a gente se vê aqui no sábado. Espero que compareça um grande público para mais um grande jogo, uma grande vitória. Bem, vamos falar do Guarani, o Bugri que pega o Vila Nova. E aí, quem se habilita a comparecer no estádio Brinco de Ouro amanhã às 18 horas? Vá, leve o amigo, leve alguém da família. O Guarani tem uma média aí de 6.500 torcedores. Se cada um que tem comparecido levar um, já passa de 12.000 espectadores. Vá, compareça, leve o seu incentivo. Lugar de Bugri no vivo! É dentro do brinco neste sábado às 6 da tarde. Qual o prognóstico para o jogo, hein, CH? Vitória do Guarani, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A não ser que aconteça algo que eu não tenho aqui, bola de cristal, não sopitoniza, que interfira diretamente no desempenho do time. O time está bem escalado, bem treinado, ambiente bom, salário em dia, torcida comparecendo, só não ganha se tropeçar na própria incompetência. Agora, tudo indica que o time vai fazer um jogo competente, um jogo de intensidade e vai ganhar o jogo. Eu não estou desrespeitando o Vila. Você está perguntando qual é o prognóstico. Tudo na tese, antes da bola rolar. Agora, você sabe como é que é VAR, arbitragem no Brasil. Isso interfere diretamente. Agora, eu tenho, assim, uma expectativa bem grande, certeza do que eu estou falando, que o Guarani vai vencer o jogo. E você, Tigrão, o CH disse que não é pitoniza, e você é? Também não. Também não. E é o seguinte, no futebol não tem certeza de véspera, né? Existe probabilidade. E eu tenho dito aqui, nos donos da bola, tenho falado também, toda a programação esportiva da Rádio Bandeirantes, o seguinte. Em condições normais, o Guarani jogando o que pode, e o Vila Nova jogando no seu limite alto, a tendência é o Guarani ganhar o jogo. É favorito? Favorito. Por quê? Porque o Guarani tem uma maneira de jogar que todos os adversários conhecem. Inclusive, o Humberto abre o treino. Só que vai para o jogo e ninguém está conseguindo neutralizar o Bruno José. Ninguém está conseguindo bloquear as infiltrações vindo de trás com a bola do Bruninho. Ninguém está conseguindo barrar a movimentação do João Vítor. E aí não aparece o Bruno José para pegar um rebote. Porque foi ele que iniciou a jogada, então não dá para cruzar e vir para o rebote. Aí aparece o João Vítor, né? Quando a jogada vem do outro lado e fez o gol antológico que fez. Gol da vitória, sábado passado, contra o Novo Horizontino. Os laterais apoiando o Mike mais na voluntariedade. O Diogo Matheus mais na técnica, mais com a cabeça erguida. Um jogador mais requintado com a bola no pé, mas o Mike está indo muito bem. Leva na força, arrasta a bola, cruza. É bom marcador. Então, todo mundo sabe o jeito que o Guarani joga. Que o Guarani sai jogando com a bola nos pés e não dá chutão. E os caras tentam dar uma pressão alta e não estão conseguindo tomar a bola. Então, esse jeito do Guarani jogar, que o treinador até abre o treino, o Brasil inteiro sabe. Todos os concorrentes sabem. Mas o Guarani vai lá e executa bem, porque está entrosado. Então, se jogar aquilo que pode e produzir no nível que normalmente produz jogando em casa, vai ganhar o jogo. Aí é opinião fundamentada em cima de uma análise razoavelmente bem aprofundada dos dois times. Agora, dá para afirmar, não, o Guarani já ganhou. Então, não precisaria jogar. A torcida, o torcedor, não precisaria nem ir lá gastar dinheiro, tomar sol, né? Se bem que vai ser seis horas, mas até chegar no estádio. Chuva, se chover, não precisaria ir. Já está ganhando. Não é assim. Mas o Guarani é favorito. Tem tudo para vencer o jogo. Tem tudo para quebrar esse tabu de não ganhar do Vila. Desde 2013 e, em condições normais, volto a dizer, estará desenhado aí mais um episódio de conquista de três pontos positivos por parte do Guarani. Obrigado. 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 Obrigado.